Um homem de 27 anos, ele foi preso por roubo no bairro Veneza, em Patinga. O suspeito foi detido durante um patrulhamento. Uai! Até refriger... O que é isso? Com ele, a polícia prendeu um simulacro de arma de fogo e vários produtos roubados. Olha, Monique, lá não é refrigerante, não. Hã? Refrigerante de laranja, lá. Aquilo é o quê? Pimentinha? Trem de comer? Ah! Deixa eu chamar a Gisele aqui. A Gisele que vai me contar desse caso aqui. Uai, Gisele, eu vi a foto ali. Um tantão de trem lá, petiscos. Isso foi em Patinga, né? Isso mesmo, Nico. O suspeito é um homem de 27 anos. O que a gente vê nas imagens aí, segundo a polícia, supostamente produtos que ele havia furtado em outras ocasiões, em outras datas. E ele estava sendo procurado por esses roubos e também furtos por causa da característica dele, né? Hoje, muito comum os estabelecimentos terem imagem de circuito de monitoramento. Então, a polícia ficou ali na tentativa de localizar esse suspeito que estava praticando furtos e roubos na região do bairro Veneza. E ontem à noite, este homem foi visto com as mesmas características de roubos que aconteceram em outras datas, de suspeito, né? E aí a polícia fez abordagem com ele. A PM encontrou o simulacro de arma de fogo e constatando também que ele estava praticando um roubo a um estabelecimento comercial naquele exato momento. Então, este homem de 27 anos, ele foi preso em flagrante. E junto com ele foi apreendido um simulacro de arma de fogo, um veículo foi recuperado e diversos produtos roubados também foram apreendidos aí pela polícia. Por isso que a gente vê esse tanto de material aí, tá vendo? Esses produtos, este carro também que foi recuperado e encaminhado para o pátio da delegacia civil junto com esses materiais. É, parece uma compra, Gisele, de supermercado. Parece que a pessoa comprou, sabe? E veio carregando aquele tanto de coisa. É, eu já estou vendo que tem um refrigerante de laranja, tem o de cola lá. Os meninos já acharam logo a caixa de cerveja, né? É, cada qual olha o que gosta, né? É, mas tem que comprar, né? É, tem que comprar, né? E ir lá e ir com o simulacro, não está a tomar as coisas das pessoas, não. Lamonia já achou macarrão instantâneo. Você tem que mudar o jeito de alimentar, Lamonia. Isso não dá sangue, não. Olha lá. É, Gisele informou bem. Foi preso e agora vai responder, né? Vai responder. Obrigado, Gisele Ferreira e o veículo recuperado. É um vectrão daquele antigo, olha lá.